Procurador-Geral da República Alfonso López Hateteng, caso roto tem que tratar a Nessan, não precisa harer o look caso hiracnebe tama o look. Secretário-Geral Partido Fretelín, Maria Alcatirri Hatou Keisa, Hasoru, membro do CPN Partido CNRT, também acusa Maria Alcatirri se me subornou com a companhia Conoco Phillips. Maibé Ikusmai, membro do CPN Partido CNRT, decide presidente do Partido CNRT, Gairala Xanana Guzman, Makatan, que se refere. Então agora está a causa pendente de 2.500 e tal, e quando mais então tem que ir, ainda tem que ir lá. Também é porque foi linda ali, péssia, nem nos priorizaremos para a causa pendente. Agora quando mais então, ainda tem que ir igualdade, tratamento de igualdade, nem mais então tem que ir lá, tem que ir lá. Ir lá e quer dizer que temos este problema tem que assumir o tempo, então isso tudo tem que ir, agora lá o Nafate, Antes, presidente do Partido CNRT presta uma declaração com a Bekeisa Nebe Hatou Husi Maria Alcatirri, e o Ministério Público do líder nacional do russo, atumuda a nossa testemunha, que é o primeiro-ministro. O ex-primeiro-ministro nos declara que a parte está pronto para a prisão, vai vir lá com a Bekeisa Nebe Hatou Husi atual, secretário-geral do Partido Fretelín Maria Alcatirri. Gasparinha de Souza, de Yemen. Gasparinha de Souza, de Yemen. Gasparinha de Souza, de Yemen.